Oi! Então, a gente tá aqui esperando pra embarcar. Eu vou gravar pra vocês um vlog de toda a minha viagem pra deixar marcado e pra vocês verem de tudo para. E nosso voo é meia-noite e 15, agora são 11 e... 11 o quê? 11 e meia. E é isso que eu tinha gravado. Ai, a gente passou pelo pre-shop e tudo que eu queria tinha, você acredita? Eles disseram que descontinuaram tudo de linha. Mas eu amei esse batom e na volta eu vou comprar. Vocês têm alguma coisa a decorar? Que eu sou demais. Tão ansiosos? Tá ansioso? Tá? Brincadeira, eu tô demais. E é isso, no avião a gente se fala, manda um beijo. Olha, Gabi, olha. Manda um beijo. Manda um beijo? Tchau, não. E aí, agora eu nem sei mais o que era seu, você sabe? Não. Eu vou voltar a fazer um beijo cheio cheio. Cheio, estar no banheiro. Tá, a descrição não é pra gente chegar. Não, não foi mais. Ou foi mais bom, mas... Nossa senhora. Agora eu vou levar pra mim. O avião é muito frio, muito gelado. Estão aqui, você vê que é aqui. Que isso, o Itávio? Muito, 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 muito. Eu tô muito gelado, para de fazer cheio. Como? É muito, muito, muito gelado. Mas vamos alentar. Bom, então vai ser um sujeito. Se prepara, sujeito. Eu vou me divertir dessa minha mãe. Eu também. Agora é isso. Agora é uma coisa que a gente liga. É muito bom. Oi, oi, meus amores. Então, agora são... Eu acho que aqui já é por volta das 8 horas. Mas em São Paulo são 5 horas, que são 3 horas a mais aqui em Paris. E eu cheguei, a gente tá no hotel já. O hotel é muito lindo. E é do lado da Torre Eiffel. Tipo, do lado direito tem a Torre Eiffel. E do lado esquerdo tem o shopping. Então... E aqui, tipo, a hora é cara e tal, como eu falei para vocês. Mas diz que tá tudo em liquidação. Tudo, 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 tudo. Tudo 70%, assim, de desconto, sabe? Então, a gente vai fazer algumas comprinhas, mas não hoje. É... Agora a gente vai... Sei lá o que a gente vai fazer. E eu tomei um banho, né? Pra tirar aqui, ó... Do avião. Aquela nhaca. E eu estou com essa roupinha. E eu vou filmando tudo pra vocês, tá? Tô muito feliz, assim, de estar aqui, realmente. Uma oportunidade maravilhosa. Tô muito feliz mesmo. E... Então, vamos lá ver o que a gente vai fazer. Beijo! Tô muito feliz! Tô com essa... mighta gente... Tô com a balmar Sc explain. Tô com essa making of course. Tô com um bar 만� ill. E também é muito frio. Não sei o que é frio que está aqui, congelante. Não sei o que é frio que está aqui, congelante.